Música Chegou a hora de conversarmos com a nossa convidada ilustre desta edição. Assista agora! Profissão Bailarina Um hobby Sair com os amigos Uma cor Vermelho Um perfume Nina Hitch Um livro Um amor para recordar Um filme Morte e vida de Charlie Sands Um medo Perder meus pais Um sonho Dançar no teatro Bolshoi E uma frase Quem acredita sempre alcança Já adivinhou quem é? Quer saber? Então não perca no próximo bloco. Já já estaremos de volta. Estamos de volta e agora que você vai saber quem é a nossa convidada ilustre desta edição. Para quem acertou muito bem, porque ela é Rafaela Morel, a bailarina da Cia Jovem Bolshoi Brasil e agora a mais nova contratada da companhia russa Vladivostok. Acompanhe a entrevista. Você faz dança. Você faz dança há quanto tempo? Eu entrei na dança há 16 anos atrás, quando eu tinha só 3 anos de idade, na minha cidade, num projeto social e até agora estou nesse mundo. Como que veio essa vantagem de querer vir e morar em Joinville e fazer parte do Bolshoi? Ah, para quem já está no mundo da dança sabe que a escola é de grande excelência. Então eu já conhecia um pouco do trabalho da escola pela mídia, pela internet. Então eu sabia que a escola tinha um bom trabalho a oferecer e que eu ia poder crescer muito aqui dentro. E sempre teve apoio da família, dos amigos? Sim, isso é uma coisa que eu nunca posso reclamar. Meus pais sempre me apoiaram muito, assim, independente das dificuldades. Meus amigos também se orgulham muito das minhas conquistas e eu fico muito feliz, assim, por isso. Você também participou do concurso internacional de Moscou, né? Que é uma das maiores competições de balé do mundo. Como que foi? Qual que é essa sensação? Nossa, foi uma emoção, assim, inexplicável, porque eu consegui realizar um dos meus maiores sonhos, que é dançar no Teatro Bolshoi. E essa competição é muito importante porque ela não acontece todos os anos. Tem jurados da banca que são grandes ex e atuais estrelas internacionais da dança. Então, assim, foi uma emoção muito grande estar naquele palco maravilhoso com pessoas muito importantes me julgando e dando uma nota pra mim, assim, coisa que eu nunca imaginava, sabe? Quais foram as principais diferenças de dançar aqui no Brasil e no exterior? Ah, os costumes são muito diferentes. Como a Rússia tem uma tradição muito forte no balé, a gente consegue ver diferenças muito nítidas no sentido de disciplina, de... A técnica é muito mais tradicionalista mesmo. A gente consegue ver tudo o que a gente aprendeu aqui na escola em prática. E qual que é a expectativa e o objetivo daqui pra frente? Ah, eu pretendo crescer cada vez mais como profissional e conseguir, assim, a recompensa com os aplausos, que eu acho que é o mais gratificante pro bailarino. Obrigada, Rafaela. Uma boa viagem e muito sucesso. Muito obrigada. 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 Obrigada.